Música Acordei de manhã, fiquei logo a pensar em ti E a refletir, de tudo que eu fiz Oh my love, não me deixa só Minha noite parece um dia Diz de que passaste Já não pego sono Todas em noite eu choro Todas em noite eu lembro Todos momentos bonitos que vivemos E eu não sei se algum dia serei o mesmo Fala solidão, é pra mim Não posso acreditar Que já não estás comigo Te perdi na brincadeira Agora hoje eu choro Não posso acreditar Que já não estás comigo Te perdi na brincadeira Agora hoje eu choro Não posso acreditar Que já não estás comigo Te perdi na brincadeira Agora hoje eu choro Não posso acreditar Que já não estás comigo Te perdi na brincadeira Agora hoje eu choro Agora hoje eu choro Volta com meu happy baby 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 calm down Sem ter solidão Não dá pra negar em não Sem ti não dá pra continuar Volta pra mim, quero te amar Já não vou reclamar Já não vou reclamar Do teu drama Que me veres aqui na minha cama Se me veres aqui na minha cama Não posso acreditar Que já não estás comigo Te perdi na brincadeira Agora hoje eu choro Não posso acreditar Que já não estás comigo Te perdi na brincadeira Agora hoje eu choro Não posso acreditar Que já não estás comigo Te perdi na brincadeira Agora hoje eu choro Não posso acreditar Que já não estás comigo Te perdi na brincadeira Agora hoje eu choro Baby baby calm down Sem ti não dá pra negar em não Sem ti não dá pra continuar Volta pra mim, quero te amar Já não vou reclamar do teu drama Se ti veriz aqui na minha cama Tchau 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 O que é isso?